todos têm um ponto de vista. O Maurício Brandão tem o dele. Ponto de vista na Difusora noventa e cinco. Caros ouvintes da Difusora, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Tenho conversado com muita gente que me ouve através das das ondas da Difusora e tenho recebido eh retorno de sobre o que digo. E muitas vezes eles me criticam por um ou por outro ponto e me pedem para que eu insista em um ou outro ponto e às vezes não não falamos assim tudo o que precisava ser dito. Eu acho que nós vivemos numa grande cidade, uma bela cidade. Quando eu falo grande até não me refiro ao poste da cidade, uma cidade é de cem mil habitantes como nós vivemos hoje aqui em patrocínio. não é uma grande cidade, mas é uma grande cidade naquilo que ela pode oferecer de conforto para o nós, os seus habitantes. É uma cidade, é uma, são cidades onde não temos ainda aqueles grandes problemas dos grandes centros e não temos algumas vantagens que os grandes centros oferecem, mas temos o mínimo que nós precisamos, estamos aí, é numa posição privilegiada, entendo eu, é uma cidade que se a gente conseguisse mantê-la nesse nível, nesse tamanho, com esse tipo de oferta de serviços sociais, esse tipo de serviços urbanos que o patrocínio oferece, seria muito bom nós vivemos em cidade desse porte. Aqui na nossa região nós temos várias cidades que se enquadram nesse desejo de uma vida melhor para todos seus habitantes. Várias cidades da nossa região, como Patrocínio, como Monte Carmelo, como Patos de Minas, mesmo cidades menores, como Guimarães, como Serra de Salitre, que agora experimentam um crescimento muito grande com a instalação da Galvane, lá, da Galvane e a Iara, no seu território, aquela grande fábrica de fertilizante que ali está sendo construída, que vai trazer um progresso material muito grande e um nível de vida melhor para a população, através de uma oferta maior de empregos, uma oferta maior de trabalho para todos aqueles e um nível de remuneração mais adequado para todos. Nós já somos um município, uma região agrícola, Serra de Salitre já é uma região agrícola forte, é talvez o, se não me falha a memória, o quarto ou quinto maior município produtor de café do Brasil. Então nós temos que ver essas coisas e nos alegrar por morar numa região tão legal como a que nós vivemos. Você ouviu na Difusora 95, Ponto de Vista, com Maurício Brandão.